Fala comigo, tudo bem? Eu sou o Edu e estou aqui para te contar tudo o que vai rolar na minha oficina em BH. Se você passou os últimos meses de mimimi nas redes sociais e não sabe do que eu estou falando, eu estou viajando o país inteiro esse ano com a minha oficina para botar a mão na massa junto com os meus queridos seguidores. E a próxima parada é em casa e finalmente vai rolar a oficina do Edu em BH. A minha oficina rola no dia 21 de outubro, a partir das 14 horas no Guaja. O Guaja que é um café e co-or, que é um espaço incrível em Belo Horizonte. Quem não conhece tem que conhecer e tem espaço de sobra para a gente botar a mão na massa. E falando e faça você mesmo, esse aqui é o projeto que a gente vai executar lá na oficina. É claro que essa luminária vai ficar lindona e com a sua cara, até porque esse modelo aqui está todo cru, né? Mas só para explicar um pouquinho o que rola nessa luminária, a gente tem pé de vergalhão, base de madeira pinos e ainda tem o fundo de pegboard. E o que você vai aprender nessa oficina? Você vai aprender desde instalação elétrica básica até a preparação da madeira para pintura. E também vai aprender várias dicas de decoração comigo. É claro, né? E para personalizar essa luminária, a gente tem uma paleta de cores incríveis que a Souvenir está mandando para a gente. E ainda rola adesivos exclusivos da Adesivo Shop para você deixar a luminária ainda mais estilosa. E além de botar a mão na massa, sempre rola aquela nossa conversa sobre processo criativo e o faça você mesmo. No final ainda rola dinâmica valendo lixadeira exclusiva da Skill. Não dá para perder, né? Então, minerada, chegou a hora da gente botar a mão na massa no próximo sábado, dia 21 do 10, a partir das 14 horas no Guaja. Ainda tem vagas, é só acessar o oficinadoedu.com e garantir a sua. A gente se encontra lá então, ok? Então é isso, até mais e tchau!